É isso aí galera, vamos aqui em mais uma pescaria, vamos aqui pros meus amigos, Adaias, Vanderlei, Selina ali, fazendo a inauguração aqui do nosso novo uniforme aí, ó, pegamos a do grupo, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa que a gente conseguiu e mostra pra vocês aí, valeu? Vamos lá! Bora lá galera, vamos lá atrás das perapenas! Bora lá galera! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Cadê galera, cadê o peixe? Mostra aí! Uma piranha! Não sei que tinha sido uma perapenazinha, mas agora bateu uma pequena, veio correndo atrás da isca, nadando quer dizer, correndo! Você vê aí, mostra aí? Mostra bem aqui na câmera, olha aí! Na hora! Deixei lá na ponta lá, viu, se bate! Para aí, espera só um pouquinho! Lá na ponta lá, né? Ele não está levando as boias agora, viu! Ele não está levando as boias agora, ha? Deixei lá na ponta lá! Ele não está levando as boias agora! Ele não está levando a peixão, mas não tem de reputação! O que é isso? Amém. 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 Toma a linha. Toma a linha. Toma a linha. Fica que a gente já canta galera. Amém. Vamos dar na calma. aí galera, bateu aqui, era Pema, show de bola graças a Deus, sabia que ia conseguir, senhor obrigado, Deus bora lá opa, opa e lá vai pode não, garoto vai ser longa, viu se longa opa opa bora cansar ela bora cansar ela bora cansar a bichinha se vocês quiserem vim aqui vim aqui Wanderlei tá aqui debaixo do caiaque debaixo do caiaque é muito bruta galera é bruta, viu é perapinha pra ganhar campeonato é bruta é bruta tem um passaguá aí, seu vim trouxe o passaguá só a bicha é bruta demais é bruta, é bruta ó, ó, ó olha o olhinho eu não trouxe o passaguá, eu trouxe só o alicate tem que deixar ela cansar mesmo bacana pra poder coisa mais linda é enorme é enorme ela, é enorme ela galera é enorme tô filmando aqui e aí meu filho vai, tá só na pontinha da boca dela tá só na pontinha só na pontinha tem que deixar ela cansar poder pegar ela não, peraí, peraí pra gente ir com calma peraí que eu tenho que meter um alicate nela aqui esse é lindo, esse francês, esse é lindo peraí, peraí peraí, peraí não garra assim senão ela vai fugir mete o alicate, mete o alicate mete o alicate na boca dela peraí profissional mete o alicate não deixa fugir ele na boca dela opa chega, chega aí foi oi 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 aí oi 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 mas eu ia pegar ela com o alicate com o carro né por que seria um garro na dela, assim o peixe foge, assim o peixe foge, aí galera, o tamanho dessa bruta aí, está dando mais de quatro quilos, quase cinco quilos, será que nós vamos fazer a filmagem dela? Olha também o tamanho dessa piranha aqui, que a Dayas pegou, mata a boca dela para cadeia, os dentes, os dentes dessa criança, está doido meu irmão, a perapema está aqui, levanta aí Cilindro, vamos pesar ela aqui, a gente está no campeonato, vamos fazer a pesagem, oi galera, eu não disse para vocês, que este ano eu pegava uma perapema aqui para o campeonato, está aqui a bichona, oferecimento para toda a galera do grupo Cássio e Péssica, meus companheiros aqui, me ajudaram, é isso aí, valeu galera, estamos juntos, estamos juntos, E aí galera, a gente vai ficando por aqui, a pescaria foi, teve êxito, pegamos uma perapema, aqui minha galera, aqui ó, o caiaque está lá atrás, Celino, Vanderlei, a Dayas ali, vamos embora, vamos para casa, valeu, deixa o seu like, inscreva-se no canal, valeu aí, brigadão! E aí